Cinco terminais da região metropolitana de São Paulo vão passar a cobrar uma taxa de integração dos usuários a partir deste domingo. Em Diadema, o prefeito Lauro Michels, do PV, protestou contra a medida tomada pelo governo estadual. Acompanhado por outros manifestantes, o prefeito de Diadema, Lauro Michels, que é do PV, usou o próprio carro para impedir o acesso dos ônibus. O terminal Piraporinha ficou fechado por cerca de cinco horas e só foi liberado após a informação de que o governo estadual convocou uma reunião para amanhã para negociar. O prefeito, que é aliado do PSDB, do governador Geraldo Alckmin, reclamou da tarifa de um real, que passará a ser cobrada a partir do próximo domingo, dia 8, para passageiros que acessarem o terminal através da integração entre os sistemas municipais e o metropolitano. Nós estamos indignados com isso. Isso não existe. Falta de respeito com o prefeito, com o povo da cidade. Não pode ter isso na cidade de Diadema. A cobrança foi anunciada pela empresa metropolitana de transportes urbanos no Piraporinha e outros quatro terminais. No terminal Diadema e no São Mateus, na zona leste de São Paulo, também será de um real. Nos terminais Capão Redondo e Campo Limpo, na zona sul da capital, de um real e doze centavos. Em São Mateus não houve protestos, mas a população não gostou da novidade. Agora eu vou ter que rever todo o meu planejamento, porque eu faço um planejamento para o mês, para o ano, baseado num orçamento. E agora isso muda muito. A gente trabalha tanto, se esforça tanto, o salário é pouco e ainda pagar esse absurdo, não, não dá. Aqui em Diadema, além da chamada tarifa de acesso, quem usa o transporte metropolitano vai pagar uma passagem mais cara a partir da semana que vem. E o reajuste não acontece só aqui, não. Ele vale para 570 linhas em 38 cidades da região metropolitana de São Paulo. E vai atingir o bolso de 1 milhão e 700 mil passageiros que usam o sistema todos os dias. O aumento vai variar de 6,10% na região do ABC até 7,18% em Guarulhos, por exemplo. O presidente da MTU, Joaquim da Silva Júnior, disse hoje que, diferentemente da CPTM, do metrô e da SP Trans, os ônibus intermunicipais não têm subsídios e que o reajuste vai cobrir custos dos insumos, como mão de obra e combustível. Segundo ele, também há previsão da mudança de valor nos contratos dos consórcios que operam a frota. Nos últimos dias, a polêmica foi sobre o anúncio do aumento em tarifas do transporte municipal de várias cidades da Grande São Paulo. Hoje, as prefeituras de Jandira e Mauá suspenderam os aumentos. Mas, no caso de Mauá, a justiça agiu primeiro e cancelou antes o reajuste. Obrigado.